Uma homenagem à Santa Padroeira de São Luís. A exposição Nossa Senhora da Vitória e Outros Santos está aberta para visitação no Museu de Arte Sacra do Maranhão. As obras são do artista Anderson Viana Fernandes. Primeiramente, eu até agradeço ao Museu de Arte Sacra, que foi por causa dele que conseguimos fazer não só a exposição, mas a Santa. Que era o desejo da população, o desejo também do meu coração, de ter uma santa, uma padroeira de São Luís, uma imagem digna de São Luís. Essa santa foi feita com os melhores materiais, ela foi feita no estilo renascentista, com materiais importados, com a melhor qualidade, com a ajuda de todo mundo aqui do museu, para proporcionar para as pessoas que vêm visitar o Museu de Arte Sacra a oportunidade de ver esta linda imagem. A exposição conta com obras dos estilos rococô, barroco, renascentista e romântico. A obra mais famosa é uma imagem de Nossa Senhora da Vitória, com 4 metros. De acordo com o artista, as pinturas unem devoção e arte, retratando a força espiritual e simbólica de diversos santos da tradição católica. Ouso dizer que essa imagem, com certeza, se não for uma das maiores hoje do Brasil, fica ali no top 3 de imagens de quadros grandes, mostrando a santidade de Nossa Senhora da Vitória. A exposição fica aberta ao público até o dia 30 de outubro, das 9 da manhã às 5 da tarde. O Museu de Arte Sacra fica na Praça D. Pedro II, no centro de São Luís.